Olá! A história é cíclica, nós já sabemos disso. Obviamente que o homem, por consequência, também o é. Vai cometer os mesmos erros, vezes, sem conta. Olha para o problema, identifica o problema ou o erro, tenta corrigir este mesmo erro, mas depois assinala-o com o sendo, é a vida. E o ser humano vai, efetivamente, vai andando assim. É o curso da história, a história vai se acumulando e as coisas vão se consertando como sendo comuns e habituais, os dias vão passando, as situações vão se agravando, mas é a vida. Um dia, vamos acordar, pode ser que acordemos porque perdemos alguma coisa, alguém, pode ser por dor, pode ser por alegria, pode ser ou porque simplesmente chegou o dia de abrir os olhos. E quando o fazemos, vamos ver o mundo que está à nossa volta e que está a apodrecer. E nós estamos a concordar com tudo aquilo que se anda a passar. E vamos ver tudo a desmoronar e vamos continuar a não fazer nada para além de arranjar pequenas guerrilhas com o próximo, porque este tem uma anisca a mais ou anisca a menos de qualquer coisa de barulho ou porque há qualquer coisa que me desagrada no vizinho, regra geral, porque tem um bocadinho mais do que eu. O ser humano não custa, custa o ser humano aprender e, como qualquer outro animal doméstico, afinal de contas, o ser humano é treinado apenas para ser, de certa forma, vendado àquilo que se passa ao seu redor. E todas as vezes que o ser humano se recusa a tirar das suas vendas, vai aceitar a história a repetir-se e vai aceitar, está a aceitar que a Inquisição regresse, que o fascismo renasce, que a censura perdure e que o destino converta outra vez, outra vez, o mundo num caminho, tudo vê-lo, um caminho direcionado a conflitos mundiais. Mas ninguém escuta. Parece que ninguém escuta. Parece que ninguém vê e parece que ninguém avisa nada. Ninguém se está a perceber, ou poucos, poucos se estão a perceber, melhor dizendo, que o mundo está a cair e nós estamos todos a aplaudir. Como disse anteriormente num outro programa, é a vida. Adeus. Adeus.